Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha o conteúdo que ajuda muito na divulgação, tá bom? Galera, ontem a NBA nos proporcionou um dos melhores duelos dos últimos anos, né cara? A NBA em Las Vegas promoveu um amistoso, né? Uma partida de exibição que colocou frente a frente dois dos melhores prospectos da liga dos últimos anos. De um lado, Victor Wimbayama, o fenômeno francês que é considerado o melhor prospecto de todos os tempos da liga, melhor até do que LeBron James. E do outro lado, Scoot Henderson, um guard extremamente habilidoso que é colocado por muitos analistas da NBA e por vários especialistas como o melhor shoot creator dos últimos 10 anos da NBA. A NBA, que não é boba nem nada, viu o hype desses dois jovens, desses dois moleques que muito provavelmente serão as primeiras escolhas do próximo draft e resolveu botar um frente a frente com o outro e o resultado, um duelo simplesmente épico. Victor Wimbayama terminou com 37 pontos e 5 bloqueios. Meu Deus do céu. E o Anderson terminou com 28 pontos e 9 assistências. Foi um jogo fantástico e nesse vídeo eu vou aqui reagir a esse jogo com vocês e também dar o meu pitaco sobre cada um dos dois prospectos. Isso aqui não é um vídeo de scout, tá? O meu scout. Vai sair um pouquinho mais pra frente, tá? Eu quero ter uma amostra um pouco maior dos dois pra fazer um scout. Aqui eu vou reagir aos lances deles aqui com vocês e vou dar o meu pitaquinho sobre cada um, mas bem superficial. A ideia aqui é aproveitar esse duelo simplesmente incrível que rolou ontem em Las Vegas. Bom, já tá aí na tela, né, o jogo de ontem, né, os melhores momentos tanto do Wimbayama como do Anderson. Então vamos aqui reagir. Deixa eu colocar o som. Aí, agora sim. Ó, só lembrando, viu, galera, muito provavelmente esse vídeo aqui não vai ser monetizado, tá, cara? Então deixa o seu like pra ajudar aqui o conteúdo, tá bom? Ó, já começando com o Scott Henderson matando um mid-range maravilhoso. Maravilhoso. Que isso, cara? Já tem, já tem, a gente já começa com o Wimbayama dando um tocasso, é isso, né? Cara, olha, olha a envergadura do Wimbayama, olha onde ele tá, cara. Olha onde ele tá e olha a impulsão desse cara. Cara, isso aqui é ridículo. Isso aqui é ridículo. Olha, olha isso, velho. Meu Deus do céu. Que bloque maravilhoso. Que bloque simplesmente incrível. Olha isso, cara. Pelo amor de Deus. É muita apelação. No um contra um? Ó, ó, ele tem moves. Que que é isso, cara? É por isso que o Wimbayama é considerado o melhor prospecto da história da NBA. A gente tá falando de um cara de 2 metros e 19 com envergadura simplesmente bizarra que consegue ir no um contra um como se fosse um guard. Olha, olha esses movimentos dele, velho. Olha isso, cara. Olha que habilidade. Cara, impressionante. É impressionante o Victor Wimbayama. Chega a ser assustador que esse cara joga. Olha o Henderson. Que bloque! Bloqueado! Bloqueado pelo Wimbayama. Esse matchup é maravilhoso, hein? Olha isso, hein? O Henderson, que além de ser um ótimo chute creator, ele também é muito bom finalizando ao redor da sexta, tá? Excelente finalizador. Pra três? Que isso, cara. Eu vou parar toda hora, gente. Porque é impressionante como que o Wimbayama, ele é completo, cara. Olha isso, velho. Olha isso. Recebeu, fez o fake, criou espaço e que molde de arremesso lindo, cara. E impossível de contestar. Eu falo muito que o Kevin Durant é o jogador que tem o arremesso mais difícil de ser contestado, porque a envergadura dele é bizarra e o molde de arremesso dele é lindo. O Wimbayama segue essa linha. Olha isso, cara. Linda a bola. Linda a bola. Linda a bola. Olha o Wimbayama defendendo. O Wimbayama é um ótimo defensor. Ele se antecipa bem, ó. Um contra um, hein? Que isso? Que separação. Que separação, cara. Que que é isso? Vai reprisar? Tem que reprisar esse lance. Olha isso, cara. Um contra um. O Wimbayama enfrentando um cara que tem uma envergadura bizarra. E olha isso. Criou a separação. Contestado. Muito bem contestado. Por isso que ele é considerado o melhor shoot creator dos últimos anos, né? Rouba a bola. E temos atleticismo também. Temos atleticismo também. Muito veloz. Intenso. É um baita jogador. Olha a transição. Muito difícil de ser parado, velho. Muito difícil de ser parado. Cara, o Henderson é o seguinte. Se ele tivesse em qualquer outra classe de draft, ele seria de forma unânime a primeira escolha geral. Não é exagero, tá? O Henderson é um dos melhores guardes a chegarem no draft nos últimos 10 anos da liga. Ele é simplesmente bizarro. É que ele vai concorrer com a aberração da natureza que é o Wimbayama. Mas ele é muito bom. Muito bom. Olha isso. Que isso, cara? Que isso? Que isso, cara? Olha isso, ó. Nossa senhora. E o Wimbayama ali, tentando bloquear. Impressionante como ele consegue explorar defensores com envergadura maior que a dele, cara. Impressionante. Olha o Wimbayama pra 3. Belo arremesso de forma. Ele arremessa muito bem, velho. Ele é muito absurdo. Muito provavelmente o adiativo que você mais vai me ouvir dizendo nesse vídeo é absurdo, tá? Porque a gente não é de dois caras absurdos. Pique em pó com o Wimbayama é muito bom também, ó. Ó. Muito fluido, muito confortável arremessando. Cara, que isso? Que isso? É por isso que tá todo mundo, né? Todos os times na NBA estão aí na corrida por ele, velho. Por isso que todo mundo quer ele. Esse é o cara que muda uma franquia. Ele muda uma franquia. Não que o Scott Henderson não consiga. Ele pode. Só que o Wimbayama, ele é o cara que muda o patamar de qualquer time na NBA. É simplesmente isso. Olha isso, cara. Que isso? Catching chute. Absurdo, velho. Que isso, cara? Ó. O Scott vai pra cima. Nossa! Vamos voltar esse movimento? Olha esse... Olha isso, cara. Olha esse fake. Virou dois. Ele tira dois da jogada. E finaliza livre. Ele é muito habilidoso. Ele é muito habilidoso. Sente muito bem a pressão. Impressionante. O Wimbayama no post. Olha isso. Cara, que que é isso, velho? O Wimbayama é... Olha isso, cara. Um contra um. Esse aqui... Essa é uma jogada de um grau de dificuldade muito alto. E olha como ele faz tranquilamente, ó. Faz o fake. Finge que vai pra direita. O defensor já fica assustadíssimo. Porque se o Wimbayama vai pra cima dele, ele não consegue parar no drive. Mas, ó. Faz o fake. Sai pra esquerda. Step back. Caixa. Ele é a definição de scorer de três níveis, né? Média, longa e curta distância. Scoot Henderson não fica atrás. Excelente arremessador também, Scoot Henderson. Ótimo passe. Ótimo passe. Tem essa também, né? Scoot também é um bom passador. Não é excelente, mas é um bom passador, Scoot Henderson. Cara, me... Uou! Que que é isso, cara? Olha onde o Wimbayama foi buscar o Scoot Henderson. Detalhe, tá? Dois blocos do Wimbayama no Scoot Henderson. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha onde ele foi buscar. Ah, pelo amor de Deus. Isso é muito assustador. Olha onde ele foi buscar o Henderson. Pelo amor de Deus, cara. Não tem como. Ele vai ser a primeira escolha geral. Ele tem que ser a primeira escolha geral. Nossa, cara. Que isso. Que impacto esse cara tem. Ou mais um, velho. Três blocos no Scoot Henderson. Três blocos no Scoot Henderson. O Wimbayama... Já dá pra saber quem é... Individualmente já dá pra saber quem é que venceu esse duelo, né? Acho que não tem dúvida sobre isso. Olha isso, cara. Olha. Nossa. Meu Deus do céu. Mais uma pra três? No corner? Caixa. Não tem o que fazer. Ele é simplesmente imarcável. Imarcável. E olha o meu vídeo aparecendo aqui, hein? Galera, o que dizer? Né? Um duelo fantástico. São dois jogadores de altíssimo nível. São dois prospectos muito fortes. Como eu disse durante todo o React. O Wimbayama, ele é um doce, não o melhor prospecto que a NBA já viu. É sério, cara. Eu, nesses anos que eu assisto a NBA e nesses últimos anos que eu trabalho cobrindo a NBA, eu nunca vi algo sequer parecido com o Victor Wimbayama chegando no draft. Nunca. Nunca. Nesses anos que eu acompanho a NBA, eu nunca vi. Nunca vi. E provavelmente a NBA em si nunca viu um cara como o Wimbayama. Um jogador de 2 metros e 19, que tem skills de um guard e que arremessa como um shooting guard. É simplesmente bizarro. E do outro lado, o Scott Henderson, ele é um jogador de 1 metro e 88, é um guard, que pode jogar na 1, pode jogar na 2, e que tem uma habilidade, que tem um 1 contra 1, muito forte. Ele é disparado o melhor jogador no 1 contra 1 dessa classe e um dos melhores dos últimos anos da NBA. Eu falo aqui, cara, se a gente for pegar os prospectos que chegaram na liga dos últimos 10 anos, nenhum ou poucos, poucos, chegaram com a capacidade de criação de arremesso que o Scott Henderson tem. Então, assim, velho, foi um duelo de altíssimo nível, a NBA foi maravilhosa em realizar esse duelo. E esse próximo draft vai ser incrível. Vai ser incrível. Por isso que Oklahoma, Houston, Magic, Pistons, vai chegar um momento na temporada que eles vão fazer de tudo pra perder, pra ter oportunidade de pegar um desses dois caras. Porque, assim, o Scott Henderson pode não ter o poder de impacto imediato que o Wayne Bayama tem. Só que, no médio prazo, o Scott Henderson pode acabar mudando uma franquia. E o Wayne Bayama, velho, é do dia pra noite. De fato, ele é um cara que pode mudar uma franquia do dia pra noite. Entendeu? São dois jogadores que eu gosto muito. Como eu disse no começo do vídeo, isso aqui não é um vídeo de scout. Eu vou fazer o scout desses dois caras, sim. Inclusive, já tô animado pra fazer, mas como eu falei, eu quero dar uma segurada, quero dar um tempinho maior pros dois pra ter mais coisas pra analisar. Mas é inegável. São os dois melhores prospectos dessa classe. Se o Wayne Bayama não existisse, o Scott Henderson seria tranquilamente a primeira escolha geral. Mas, infelizmente, pro Scott Henderson o Wayne Bayama existe. E é muito difícil esse cara não ser a first pick. E vai me surpreender muito, muito mesmo, se ele não for a primeira escolha geral. Porque não tem como. Ele é assustador. Ele é assustador. Mas, bom, o que você achou desse duelo? O que você acha sobre os dois prospectos? Você já viu algo parecido com o Victor Wayne Bayama chegando na NBA? Comenta que eu quero saber. Se gostou, deixa o like. Como eu disse, esse vídeo provavelmente não vai ser monetizado. Então, deixa o like. Ajuda aí na divulgação pra fazer com que esse vídeo chegue pra mais. Mais pessoas. E é isso, gente. O conteúdo hoje não para. Quarta-feira tem muita coisa pra sair no canal ainda. Tem preview pra sair hoje. Hoje eu vou analisar mais uma divisão. Então, fica ligado pra não perder. E é isso, gente. Obrigado a todo mundo. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.